O governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros Garantias Públicas para os setores mais afetados pela pandemia de Covid-19, destinando-se ao período pós-moratórias, anunciou esta quinta-feira o ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, o governante referiu que estas garantias poderão ser usadas, no contexto das discussões que as empresas destes setores e os seus financiadores possam estabelecer no sentido de assegurar uma reestruturação ou refinanciamento da dívida, garantido uma maior carência de capital no reembolso e uma extensão no prazo de amortização da dívida. Já em resposta às perguntas dos jornalistas, Pedro Cisa Vieira esclareceu que este regime pós-moratórias estende-se apenas aos setores mais afetados pela pandemia. O ministro referiu-se aos que, em média, tiveram maior impacto de redução de faturação, e que, estão neste momento a ter também um ritmo de recuperação ainda desligado do conjunto da atividade econômica. Pedro Cisa Vieira esclareceu também que as medidas destinam-se a empresas dos setores referidos, independentemente da sua dimensão. Na quarta-feira, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, já tinha anunciado no Parlamento que o governo queria aprovar este mês um programa de transição para o fim das moratorias de crédito aprovadas no âmbito da pandemia de Covid-19, especialmente para os setores mais afetados. Segundo João Leão, o objetivo, para as empresas, é garantir que tenham um período de carência prolongado e que tenham mais tempo para amortizar esses empréstimos, de forma a que, o esforço financeiro que tenham de fazer seja suavizador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL